Bom dia, olha aqui a gente já tá arrumadinha, já virou gente, meu cabelo continua sujo, mas eu vou lá lá só à noite. Gente, olha só, eu já tô na ativa faz algum tempo, tava resolvendo mil coisas, porque irei me mudar para Blumenau, né? Então, fazer residência lá, já tô matriculada, como quem tá acompanhando aí o canal já sabe, mas hoje eu preciso fazer algumas coisas, a primeira delas eu vou no banco, que eu preciso fazer a conta salário pra residência, que a pessoa tem um conta poupança, então não dá pra eles debitarem o valor da bolsa, porque assim, gente, o residente ele recebe, na maioria das residências, né, ele recebe uma bolsa do Ministério da Educação, então, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, enfim, de um desses ministérios, pra ser residente, né, é como uma bolsa de estudos, assim, e aí a gente recebe esse salário mensal, e aí eu preciso ter uma conta salário, então eu tô indo, vou no banco fazer, vou daqui a pouco, quero pegar o banco abrindo, e aí eu tava aqui vendo coisa de mudança, apartamento, eu preciso passar a comprar embalagens pras mudanças, pra mudança, né, tipo caixa, plástico bolha, essas coisas, então eu vou fazer tudo isso agora pela manhã e à tarde, vamos trabalhar. Gente, saí do banco, vim direto, comprei a caixa de mudança, tá tudo aqui, eu tô com plástico bolha e caixas, pra embrulhar minhas coisas, mas sobre a mudança vai ter um vlog específico sobre isso, tá, então eu não vou ficar falando muito, nem mostrando muito nos vlogs de médica, tá, vamos focar cada vídeo no seu momento, tá bom? É, gente, não, tá fácil pra Julinha, nem tô aparecendo, mas já aparece, peraí, não, tá fácil, a Julinha vai ficar doida, a Julinha vai ficar doida, é mudança, é residência, é um monte de coisa acontecendo, que logo todo mundo vai saber, mas por enquanto ainda não vou contar, ai meu Deus do céu, enfim. Vou aqui resolver mais coisas da minha marca, é, Instagram e tudo mais, e aí depois a gente conversa. Olá, chegando do meu trabalho, tô aqui botando gelar aqui, já, e já já começamos, ai meu Deus do céu. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Agora a gente vai trabalhar e eu esqueci a chave do carro. Vou mostrar a amiguinha. Tá assim, aquela pequena tudo, né, mas rolou. Bom dia. Bom dia não, mas já tem bom dia, já apareci, enfim. Eu tô aqui no trabalho, vim preparando pra começar. Já tenho alguns exames aqui pra eu olhar. Tirando as canções dentro da força. Pra começar a trabalhar. Depois eu vou querer comentar um pouquinho com vocês sobre as atribuições de um médico do trabalho. Tipo, o que a gente faz. Tipo, é que na verdade eu não sou médico do trabalho, né. Eu tô sendo minha função. Que na verdade eu não sou médica do trabalho, né. Eu sou médica... Médica. E daí eu trabalho como médica examinadora. Que é uma função do médico do trabalho. Então, enfim... Eu falo tudo, mas fico bem mais bonitinho pra vocês depois. E agora é trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo do trabalho descabelada, né, normal. A hora de ir pra casa almoçar. E tem bastante coisa pra fazer hoje. Né, então bora. Pessoal, almocei Agora eu tô indo Fazer minha unha E depois fazer uma limpa de pele Então, bora ver como é que vai ficar Ai, tô gostando tanto do meu cabelo Sabia? Não sei, acho que ele tá Finalmente ficando no comprimento que ele serve E ele tá sem muito esforço, graças a Deus E é isso aí, né, gente Depois eu vou falar pra vocês Sobre a questão das atribuições Tipo, do trabalho e tudo mais Que eu sei que bastante gente tem dúvida E aí a gente conversa mais um pouco Tá bom? Gente, vocês estão sacando uma limpeza de pele Que não ficou nem vermelho E ela tirou, ela até usou agulha E depois ela usou uma Uma máscara Que tira todo o vermelho do rosto Ficou só as marquinhas que eu já tava E tipo, a minha pele tá outra Tipo, outra mesmo Meu Deus, maravilhoso E aí... Ah, pra quem quiser saber a indicação Gente, eu faço com a Fátima Que é na Lequilibre Aqui em Genvílio Eu faço com ela há anos Eu só faço limpeza de pele com ela Eu confio muito no trabalho dela Tudo que é procedimento, assim, estético Ou dessas coisas, assim, desse estilo Eu faço com ela Ela é fisioterapeuta Especializada em estética E eu gosto muito, muito, muito do trabalho dela, assim E não é publi É indicação real, assim, tá? Então Fica aí a dica pra vocês Gente, eu tô De cara Ai, gente Fiquei enrolada Mexer com os papéis Acabei não falando com vocês Tem ido vendo algumas coisas Tô indo pro teu ar Mas a gente vai conversar Se não aguento Mas eu vim falar isso, né? Peso de pele Sensacional Ó, zero make, tá? Tô sem nada É de make Felicidade define Aproveitar Vou mostrar esse lookinho Que é da minha marca Vocês já estão cansados de ver Mas aí não foi um palito Todos os tempos Então Não posso deixar de Não recomendar, né? Fica muito lindo no corpo É muito confortável O top tem uma baita sustentação Pra quem tem mais peito Então fica a dica Tchau 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 Tchau